Qual o espaçamento que o senhor usa? Mais ou menos dois palmos. Mais ou menos 30 centímetros, 35. Qual é a qualidade dessa selga, Juliana? Essa daqui é a Kenjitsu. Ela é normal, né? Essa daqui ela vem normal, mas só que é ela que aguenta mais doença, né? Agora eu quero que você explique um pouquinho disso daqui, ó. Esse pozinho que você coloca do lado da covinha ali. Várias coisas, né? É o calcário, que é o principal. Com iorim, né? Iorim e ribumin. 4, 14, 8, que é o adubo, né? E o pó de pedra. Juliano, qual o espaçamento que o senhor usa? Mais ou menos dois palmos. Dois palmos, que vai dar aí uns 30 centímetros. Mais ou menos 30 centímetros, 35. Qual é a qualidade dessa selga, Juliana? Essa daqui é a Kenjitsu. Kenjitsu? Isso. Que é a precoce que vem mais rápido. Ela é normal, né? Essa daqui ela vem normal, mas só que é ela que aguenta mais doença, né? Ah, ela é mais resistente, então. Ela é mais resistente. Boa. E ela dá o ano inteiro, né? Certo. Ah, Juliana, isso é bem importante, hein? Ela dá o ano todo. As outras não, Juliana? Tem algumas que empendou mais rápido, entendeu? Não que ela não empendoe, né? Só que ela segura um pouquinho mais, né? Ah, então ela segura um pouco mais. Que é a Kenjitsu. Isso. Certo. Estamos juntos, pessoal. E essa belezura que vocês estão vendo aqui é da horta do Juliano. Bom dia, Juliana. E aí? Que bom, Marquinhos? Beleza, Juliana, é sempre um prazer estar aí junto com você e acompanhar a sua plantação de acelga aqui. Eu falo para todo mundo que o Juliano aqui é o rei da acelga. Já é até famoso aqui na nossa região já. Juliano, a qualidade dessa acelga aqui você já me falou. Agora eu quero que você explique um pouquinho disso daqui, ó. Esse pozinho que você coloca do lado da covinha ali. É a mistura que você fala, né? A mistura. Aqui, ó. Tem dela aqui. Qual é o nome dessa fórmula aí, Juliano? E por que você usa? É várias coisas, né? Certo. É o calcário, que é o principal, né? O calcário é por causa do normatóide. A gente usa ele porque ele é quente e ele evita a normatóide, né? O normatóide é um verme, né? Que está na raiz. Na raiz, né? E empelota a raiz da acelga e ela não forma. Certo. Que não desce a força para a raiz, né? Beleza. Então, o calcário você usa para isso? Aí eu misturo com Iorim, né? Iorim. E Ribumin. É 4148, que é o adubo, né? Certo. E o pó de pedra. E o pó de pedra. Certo, Juliano. E o 4148, ele é granulado, né? É granulado. Ah, tá. Você mistura o granulado, né? Tem um granuladinho. Tem as bolinhas que eu estou vendo aqui, Juliano. Por exemplo. Essas bolinhas tudo ele. Essas bolinhas tudo ele. É, por causa que ele chupa a umidade do calcário, ele fica mais gordinho, né? Ah, certo. E ele, Juliano, vamos lá. O adubo você usa para o plantio, para dar força para a planta crescer. Exato. É, já. Como que ele já está plantando, aí a gente joga o adubo para ela já puxar um pouquinho, né? Certo. Nitrogênio, potássio e fósforo, né? Boa. Agora vamos continuar um pouquinho da aula. Ah, ah, o calcário você usa para nematóide. O Ribumin, que você falou? Ribumin é para dar enchimento. Para dar enchimento. Para dar uma esfriada um pouquinho na fórmula, né? Ah. Ele é uma... O Ribumin, ele é igual a terra, né? Quando fosse uma terra peneirada, né? Com mais nutriente, né? Ah, certo. Entendeu? Aí a gente usa ele para dar uma esfriada, porque o calcário em si ele é muito quente, né? Isso, né? Ele puro, ele é muito quente, né? É verdade. Se você joga, aí ele dá uma murchada muito na planta, né? Certo. E o que mais na mistura? Só esses três? Iorim. Iorim. Iorim é complemento, né? Complemento. É, o iorim é o mais forte de todos, né? Certo. O que mais precisa. Ele revitaliza tudo que você está tirando da terra e ele devolve. Ah, certo. Ele é um... Ele tem bastante... E é tipo assim, o senhor não usa esterco, então? Não, não usa esterco. Não usa esterco. E o esterco também, o problema do esterco também é que ele traz muita nematóide também, né? Traz também, né? É, ele traz por causa do verme e tudo, muita composição orgânica. Olha, Juliano, é o que eu falo para todo mundo. Aham. O... O Alexandre teve um problema de nematóide lá na roça dele, num lugar que ele jogou esterco, mano. Sim. No repolho dele. Aham. Aí eu falei ao pessoal, não, imagina, o esterco dá vitamina para a terra e tal, que não sei o quê, mas ele pode trazer o nematóide mesmo, porque os outros lugares que ele não aplicou, não deu? Então, aqui, vamos supor, se eu jogar esterco, não vai me atrapalhar, porque a raiz ela forma dentro do calcário. A raiz ela está formando aqui dentro, por isso que eu planto em cima, entendeu? Aí, enquanto ela estiver aqui dentro, ela não forma, né? Ela faz uma proteção, então, na raiz. Ela faz uma proteção. Aí, assim, a partir do momento que ela sai daqui, se essa terra aqui tiver com um pouco de doença, a nematóide, aí ela entra assim. Só que aí a planta já vai dar grande, já vai dar forte, que não vai sentir tanto, entendeu? Entendi. Agora, se eu jogo só o esterco, aí está mais propício, né? Tá, realmente, olha aí. Tivemos uma aula com o Juliano. E outra pergunta que eu quero fazer para você, Juliano. Essa composição toda aí, você usa só na selga? Ou usa em tudo que você planta aqui? Não, eu assim, com essa mistura toda, eu uso só na selga. Só na selga. Só na selga, né? Aí, para alface, eu uso esterco. Certo. Para o capim, eu uso esterco, entendeu? Esse daqui, com o calcário, é só para a selga, por causa da nematóide. Boa, Juliano. Aí, olha. É, que nem eu, é porque eu não planto repolho e não planto couve, só que é bom também. Para couve e para repolho. Para couve e para repolho, sim. Ó, fica a dica para o pessoal, então, da couve e do repolho. E essa sobra, Juliano, por exemplo, você pode deixar guardar lá para a semana que vem? Só na semana que vem, mês que vem. Ah, então... Só para você armazenar e não deixar molhar, né? Ah, boa. Então, é uma mistura assim que você não vai perder ela tão cedo, então. Sim, no começo aqui mesmo eu plantei, era a mistura da semana passada. Pode ver que não muda, né? Aqui, ó. Tudo plantadinho, ó. Ele usa um espaçamento aí de 30 centímetros um do outro. e a fórmula que ele passou para nós aqui. Juliano, é sempre um prazer estar aí, meu. É o que eu falo, você é o cara da acelga. Tamo junto. É nóis, Marquinho. Valeu. Juliano, aqui você planta... Na época eu lembro que eram três tipos de acelga que o senhor plantava aqui. Continua? Eu estou com duas agora. Está com duas? É. Porque é a Kenjitsu que nós vimos ali agora. E a Atsui. Natsui. Atsui. Atsui. Isso. Aí, ó. Agora o Juliano vai falar para nós qual a diferença uma da outra. Eu sei que a Kenjitsu é resistente, que você falou, né? Sim. E essa... Natsui? A Atsui, ela é um pouquinho mais precoce, né? Ela é um pouquinho menorzinha. Ela é um pouco menor e precoce, então. É. E ela me antecipa uma semana da colheita, né? Ela antecipa uma semana. É. E o tamanho, ela é menor, então. Foi? Ela é um pouquinho menor. Né? Né? Em termos, assim, né? Ela é um pouco menor. Deixa eu ver se é aqui daqui. Ah, aqui, ó. O plástico que ele deixa para... Para ela mesmo. Aqui a etiquetinha. Aqui, ó. Atsui. Atsui. Olha aí. Aqui. E, por exemplo, Juliano, aqui ela está quase já fechando, né? Então, aí ela vai começar uma quantidade de formação já, né? A gente pode ver que ela já tomou o canteiro inteiro, né? Agora ela começa a subir. E você tem ideia de quanto tempo faz que o senhor plantou essa daqui? Essa daqui... Vamos ver. 7, 14, 21, aqui. Mais ou menos 30 dias. 30 dias? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Juliano, e ela está bonita, né? Não está furada nem nada. Nossa, bonita mesmo, hein? É. Parabéns, hein? E o que o senhor usa, assim, para inseticida, por exemplo? Eu uso... Para inseto eu estou usando... Lanate. Lanate. Avatar. Avatar. E qual a dosagem? E criolina. Também estou usando criolina. Criolina também. Que a gente usa em casa, né? Ah, boa. Lanate eu uso 30 no copinho. 30 ml, né? O avatar eu uso 10. 10. Né? Criolina eu uso um copinho, né? Dá 50, né? Mais ou menos. E uma pergunta. Pode fazer tudo junto? Eu uso tudo junto. Tudo junto. Tem gente que diz que não é bom, né? Que se você usa sozinho, o poder é eficácia e sai mais forte, né? Ah, entendi. Só que se a gente for passar de um em um também... Pô, aí abre abraço, né? É, mesma coisa, né? É, mesma coisa que você carregar um acelga e voltar buscar outro, né? Entendeu? Vai ficar o dia inteiro, assim, né? Exatamente. Entendeu? Tá certo. E aí, na bomba de 20 litros, né? Bomba de 20 litros. Aí eu uso junto com adubo folhal, com cálcio... Ah, você coloca até junto... Eu misturo com as outras coisas também. Mistura com as outras coisas, ó, né? A gente chega a misturar de 7 a 8 tipos de veneno. Numa bomba só. Numa bomba só. Olha aí, e dá certo, né, Júnior? Porque, pô, olha só. Por enquanto tá dando certo, né? Tá, boa. Os fatos dando errado. Não, tá. Tá dando certo. E pra adubo, por exemplo, depois que você usa aquela mistura sua, você chega com adubo nela ainda? Então, a partir do momento que a gente carpe... Vamos ver, aqui eu carpeio e eu joguei adubo aqui semana passada. Certo. A gente espera uma carpição, né? Pra poder jogar no molinho. Pra o mato não tomar força, né? Certo. E você faz isso a cada quanto tempo, assim, Juliano? É, plantou, passou... Eu planto mais ou menos de 20 a 35 dias, né? Que é o tempo que a gente vai passando uma enxadinha, né? Certo. Vamos supor, essa daqui vai passar uma enxadinha e ela tá com 30 dias. Passou a enxadinha, carpeio, eu venho com adubo. Vem com adubo em cima dela. Eu venho com adubo. A primeira vez que você aduba é com 20, 30 dias. Então, geralmente, pra economizar, eu tô usando uma vez só. Uma vez só? Uma vez só. E tá dando certo. É. E qual adubo o senhor usa? Eu uso de cobertura, 25,15. 25,15. É. Aí, ó. Não tem segredo, então, na acelga. Mas, Juliano, é impressionante. Eu fico vendo você plantando acelga assim, parece ser tão fácil mesmo. Mas eu já plantei acelga. A acelga abriu assim, ó, bonitona. Depois, fó. Não sei o que aconteceu. É manter, né? Tem que manter o veneno. Tem que até o final. Tem, né? Não pode ir. Vamos supor, olha que ela começa a ficar bonita. Não sei como que é todo mundo, né? Não sei se você fazia igual. E eu vou passando até uma semana antes de colher. Comecei a colher, eu parei. Entendi. E vamos supor, se eu deixar de colher aqui, for colher em outro lugar, aí eu vou e passo aqui de novo. Entendi. É não dar trela, né? Não pode. Não dá trela. Que nem aqui mesmo. Pra você ver. Você pode ver que esse cara inteiro aqui, tá amarelo. Ó, por que, Juliano? Porque a bomba acabou e eu não vim passar o veneno. Olha aí. E, ó, a vizinha dela já tá melhor, ó. Entendeu? Tá bem melhor. Você pode ver, ó, onde acabou, acabou mais ou menos na metade do canteiro. Pra cá, né? Onde eu não passei em uma semana que eu deixei de passar, você pode ver que começou a entrar doença. Foi. Começou a amarelar, né? Amarelou, meu. Olha aí. Não pode vacilar ainda. E essa semana já vim, já passei aqui. Só que, tipo assim, uma semaninha de diferença, ó, pra você ver. Já dá uma diferença. Já. Já sim. Olha, e quantos canteiros de acelga você tem aqui, Juliano? Tem ideia? Acho que uns 90 canteiros. Uns 90 canteiros de acelga. Mais ou menos uns 90 canteiros. Rapaz, tem ideia de quantas acelga tem em cada canteiro? Rapaz, aqui umas 80. Uns 80? É muita coisa, hein? Tem o quê? Uns 8 mil acelga, que fácil. Tá certo. Juliano, valeu. É nóis, vai.